Esse cara que tá fazendo um sucesso em todo o Brasil, ele veio pra ficar Valmir dos Teclados, mora! Vamos lá! E não tô me reconhecendo, tô me carretélico, até o garçom sentir minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você, não é que eu me tenha apaixonado Eu tô falando sério, eu não quero ninguém mais de você Alô meu parceiro! E tu me de cozinhar, me pisar em festa, meu Felipe, você me derá Conta plantos juntos, conta que já era, meu Felipe, você me derá Eu tô com peça, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com peça, mas se você vier meu coração te espera E não tô me reconhecendo, tô me carretélico, até o garçom sentir minha falta e já ligo preocupado É que agora eu só pensei em você, não é que eu me derrubar Eu tô com peça, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com peça, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com peça, mas se você vier meu coração te espera Vem! Vem! E dupla de cozinhar, me pisar em festa, meu Felipe, você me derá Conta plantos juntos, conta que já era, meu Felipe, você me derá Eu tô com peça, mas se você vier meu coração te espera Eu tô com peça, mas se você vier meu coração te espera Amém